Então, conhecendo a cidade de Buenos Aires, nesse ônibus turístico, ele anda nos principais lugares da cidade e eu estou com fone na mochila, mas na frente de cada banco tem um equipamento que permite a gente ouvir a história de cada lugar e tudo mais, é bem interessante. Tem em oito idiomas, inclusive o português, então torna tudo muito mais prático para a gente, para nós, brasileiros, né? E claro, tinha que ter o idioma em português, afinal, os brasileiros eu acho que são os turistas em maior número aqui na cidade, mas é bem bacana, é isso aí. Olha só.